Música E aí, quem piaparaçada já? É um trem que na farmácia não tem Rapaz, isso que é gostoso, deixa cozido Tem um limão lá na caixa minha Vou pra lá pegar Pai, eu não aguento mais comer, estou insatisfeito Eu comi isso aqui de guloso, mas estou cheio Mas está bom, hein? Hum, estou dando mais, hein? Ó Que aparaçada, fresquinha Como é que é? Direto do produtor? Direto da fonte para o consumidor Aí sim, o gosto está diferente, não é? O gosto diferente Não é mesmo? Ixi Rapaz, mas esse segurança teu é melhor de bom Ele ainda é churrasqueiro? É churrasqueiro e segurança É caro para contratar um negócio desse? Ah, não é barato não? É? Só para magnata mesmo, né? Segurança, churrasqueiro Olha que beleza Pescador Não, pescar não perde Aí que é bom Ele vai que é para a cozinha e vai pescar, né? É, olha Tequinha, que está achando disso tudo, Tequinha Hum? Hum? Tem escama tem que tirar o couro Assim, ó Pega com o garfo Aí você faz assim, quer ver? Aí você tira o couro assim, ó Risco isso aí, ó Olha e dá uma maiada nisso aí É assim que come peixe assada, rapaz Olha Olha aí que coisa mais linda Hã? Aí, ó Agora eu pego o garfo, tira assim, vai no prato E já é, ouvir Você vai fazendo É bom fazer um sarmorinho Vou lá pegar o limão Aí Já põe só o grosso no meio Vai lá, você vê Chorreu aqui? Chorreu, só que eu cheguei debaixo de chubro Depois parou Chorreu um pouquinho, parou É, 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 é Briga, é, é O beçudão Ia, rapaz, que bonito Rapaz Esse é bonitão, ó Beçudão Beçudão Já brigou? Ô doido Já brigou? Tira o bichão É, irmãozinho Ó Pega ou não pega? Ixi É E dá medida, viu? Não vê? Eu acho que ele não vai dar medida ainda Esse pé da mãe, viu? É O bichinho aqui que eu vou O bichinho vai dar medida Ó Quieta, Branquinho Sossega Só vou jogar você num óleo quente só Vai ser um zolinho aqui Vou te falar pra você, né? Vai, tal Esse zolinho é fatão Esse zolinho Não vai dar medida, não Fez um trupezão danado Vamos ver aqui Vamos ver aqui Bichinho danado Viz Trinta e seis Trinta e seis Não deu medida Vai chamar o seu pai, aquele Branco Que é um beçudão Que eu falei que eu quero ter uma conversa muito séria com ele Falou que a Piauí está lá Falou que ia acertar umas contas com você, hein? Vai dar uma chama aí Uh Uh Oh, Lopco Tive essa fico Terima faire Tive essa f sabe Mulho Tive essa ficha Tive essa ficha A partir Astro Tive essa ficha Tive essa ficha Contra Tchau, tchau. 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 O povo se adivinava, partindo o dedo padrão, ele ia na vinhada, fazer a separação, as fêmeas ele matava, só um machinho que dá. Caraca, moleque, é bonito, caraca. Eu que ela criou, sobre desatisfação, como é a natureza. É curimbão, é um curimbão bonito, velho. Um curimbão é esse aqui da barbatana vermelha, ó. Que louco, a barbatana, a asa vermelha, é uma outra qualidade esse aqui, ó. E do rabo vermelho, ó. Que louco. Gordo que dá medo, olha a largura desse curimba, velho. Olha o lombo do bicho, ó. E curimbão bonito. Vamos lá. Já vai pro Tarzano, porque o Tarzano já chegou com fome. Ó. Vai pra janta, coronel. Vai pra janta. Tem empresta ele. Vai pra doação, ó isso. Ó. Ó a barracona já tá arrumada. Coronel já ajeitando as traias aí. Pelo jeito você vai morar aí, coronel. Tá? Pelo jeito você vai morar aí, hein, ó. Aieee. Vai ficar uns dois dias aí? Só até domingo. Até o que quiser. Aí, ó. Tem pra ninguém. E aí? Até domingo. Que Deus. Que lindo pra ele aqui. Ó. Hum. Maria fedida no meu pescoço. Manceteia. Fé da puta. Ó. Corimba bonito. Ai, meu irmão, desenhado, velho. Desenhado, olha lá. Rabinho vermelho, ó. Olha ali, viu, o corimbão do irmãozinho. Ele pegou um corimba ali, que eu vou te falar pra você, velho. Vale a pena mostrar, viu? Uma lapa de corimba, pelo amor de Deus, né, Luziano? Ó o tamanho da criança. Rapaz, ele bateu o recorde, mano. 56 centímetros. 5 e meia? 5 e meia. Aí, ô. Aí sim, hein. O cheirado, ó. Aí dá gosto. É esses aí que quebra a linha 35 ali, ó. É um corimbão, dá uns 3 quilos, não dá? Ó. 3 parmo. Puta, minha vida, que tamanho de corimba. Aí sim, hein. Corimbão pra fazer assado, que a família não tem pra ninguém, hein. Vai embora, parabéns. Aí, ó. É show. Show, irmão. Pra quem você vai oferecer esse corimba aí? Isso aqui vai pra minha esposa, a Rita. A Rita? É. Aê, Rita. Que pega mesmo. Ele não vem aqui pra comer churrasco e beber, não. Ele vem pra pescar mesmo, ó. Vem pro crime. Vem pro crime. Show de bola. Show de bola. Beiçudão. Isso aqui é corimbão do poção, ó. É assim que eu gosto de ver. Camarra. Ah, ah, ah. Ele passou. 5 horas da tarde. Final de pescaria. Deu bom pra caramba. O pessoal vai posar aí. O acampamento tá armado ali. E a chuva tá aí, ó. Agora tá chovendo. Tá debaixo do guarda-sol aqui. E corimba puxando ali. Corimba puxando ali. Ó. Peguei um lasca de um curimbão Aí vocês viram, as câmeras, acabou tudo As baterias dos dois celulares, da camerazinha E era três horas da tarde E depois das três horas que pegou Peguei um monte de peixe mesmo, sorteio Não deu pra gravar Segundo a minha bateria e tá pegando ainda Mas tá chovendo também, vou deixar um pouco pra amanhã Eles vão posar aí o Coronel Tarzan E eu tô indo embora, beleza? Gostaram do vídeo? Carga o dedão no like aí Vai se inscrevendo no canal do Capial Vai lá no meu outro canal lá, Tesouros e Histórias Tá o link aqui embaixo Vai lá e se inscreve no outro canal, tá legal também Show de bola Essa semana eu vou me dar umas caçadas de tesouros Vou gravar mais vídeos pra vocês Se inscreve lá, beleza? Até o próximo vídeo Se Deus permitir, que o Senhor Jesus Cristo esteja presente Na vida, na casa de vocês E o curimbo puxando lá Sempre abençoando, sempre, sempre, sempre Tchau, obrigado Aí dá o frito Olha o fritão, ó Uhul Vai dá o fritão Vai dá o fritão É isso aqui Vamos lá Aia Tem farinha Olha o fritão Olha o fritão Olha o fritão Olha o fritão Olha o fritão